Já são 104 dias sem chuva na capital de Goiás e o tempo seco incomoda cada vez mais os goianos. Os olhos, a boca, a pele também fica mais seca, né? Acontece muito. O ar com baixa umidade afeta principalmente a pele, provoca rachaduras na boca, deixa o cotovelo e o calcanhar ressecados. A pele toda fica mais áspera. A gente tem que usar esses hidratantes todos os dias, o ideal é que use três vezes ao dia ou sempre que necessário. Por exemplo, mão e pé, que a gente tem um ressecamento maior, a gente usar com maior frequência durante o dia. São comuns também aparecerem complicações alérgicas e respiratórias por causa do ressecamento das mucosas, como sangramento pelo nariz ou irritação nos olhos. Muito cansaço, a garganta seca, o nariz, os lábios ressecados, o olho remelando. Tem tendência a infecções, tem tendência a irritação, tem tendência a irritação com o contato ou com algum material que encosta nessa pele seca e já irritada. Em Goiânia, a umidade relativa do ar neste mês está 10 pontos percentuais abaixo do esperado para o período. Normalmente, a média histórica para os meses de julho fica em torno de 31%, que já é baixa. Dessa vez, está em 21%. Para se ter uma ideia, o deserto do Saara tem umidade relativa do ar entre 14% e 20%. A Organização Mundial da Saúde considera que índices abaixo de 60% não são adequados para a saúde humana. Recomenda-se evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 da manhã e as 3 da tarde. Umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água. Permanecer em locais protegidos do sol e consumir muita água. A gente já acorda com sede, né? E aí a ideia é tentar manter a rotina de não esquecer. Ter sempre uma garrafinha perto, no trabalho, ter uma garrafinha de água dentro do carro. Eu ando com a garrafinha dentro do carro porque está muito seco. Por aqui, quem sofre com a baixa umidade vai precisar de paciência. A previsão é que agosto e setembro ainda devem ser meses bem secos. Setembro pode ter algumas pancadas de chuvas? Os nossos modelos climáticos demonstram que, lá por volta do dia 20, 25, nós poderemos ter aquelas primeiras chuvas, né? Mas o retorno em outubro. Tchau 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 Tchau